O que é que esse infeliz tá fazendo com o meu vestido? Eu vou te matar! Você não vem te matar, sou eu, tá? Olha só, o que eu posso fazer com o seu lindo vestidinho? Como será que você vai ter que entrar na igreja? Aos farrapos, talvez? Em setembro, um clássico das novelas está de volta.